E aí galera, beleza? Mais um vídeo com vocês, Gabriel Solana na área, tamo junto, é isso aí. Bom galera, o título desse vídeo é como vocês já viram, né? Eu fui chamar de Illuminati. Bom, vou explicar o que é Illuminati pra vocês, pra vocês que não sabem pra você que é burro. Então galera, é o seguinte, Illuminati é uma sociedade secreta que milhões de pessoas participam desse grupo. Que ele é, na verdade, ele é um grupo, vamos dizer assim, o que eles chamam de grupo satanismo, ou disso aqui, blá blá blá, um infinito das teorias da conspiração. Isso nada mais é que uma teoria da conspiração. Muitos dizem que é, outros não. Qual foi minha reação quando fui chamar de Illuminati? Beleza. Agora que eu não saí do trabalho no McDonald's, eu tava indo pro trabalho. Quando eu queria o celular, tava com o celular ali na mão, pá, do que do outro. Aí beleza, com o celular na mão. Foi quando eu me dei conta de que fui chamar de Illuminati. Como isso aconteceu? No ônibus, me aparece esse comentário. Aí eu fiquei tipo... Que escanto, por que eu tô comendo essa merda? Não me engano. Aí o cara não parou de comentar, eu fui comentando um tal de Nélio Filho. Olha o nome da desgraça, Nélio Filho. Puta merda, né? Mas beleza, deixei passar. Deixei passar. Passou. Aí, fiquei olhando os outros comentários que tinha. Não tinha comentário de outra pessoa, era só dele. Aí fiquei, caramba, né? Que coisa engraçada. O cara me pega e me chama de Illuminati do nada. Aí eu fiquei tipo... Sem entender. Mas, né? Levei uma brincadeira nesse comentário, tá? Levei uma brincadeira. Eu não fiquei tipo... Eu fiquei tipo... Que merda, que comentário. Fazer. Lembrando que, infelizmente, tem gente que comenta muita bosta, né? Tanto no YouTube, tanto no Facebook, tanto no Zapp, tanto isso, na infinidade de redes sociais. Que o cara não vai lá e comenta uma pá de merda, né? Fazer o que? O cara não tem... Não tem... Não tem... Comentar, a pessoa vai lá e comenta uma pá de bosta. Tipo, devia deixar os comentários em zero, né? Comentário zero? Não. Ela escreve isso. E o pior, que tem gente que assiste, que é da minha igreja. Gente da minha igreja que me assiste. Cara, eles vão pensar o que? O cara quer que me mate. Meu Deus do céu, acabei de dar um... Um vídeo, 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 um vídeo. Um vídeo, um vídeo, um vídeo, um vídeo. Não tem nada que contar disso. Acho que não, não, não tem nada que contar. Pára. É desse jeito mesmo que a pessoa vai pensar. Aí, eu fico tipo, nossa, nada a ver. Nada a ver esse tipo de comentário, né? Mas beleza. Um vídeo, deixa os comentários aqui embaixo. E, por favor, não me chame de humildade na próxima vez, tá? Valeu, Mário e Filho. Nós vamos juntos. Um quartinho. Mário e Filho. 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 Mário e Filho.